A resposta ao problema do nacionalismo ou da nacionalidade na arte é um sonoro não. Exatamente por isso que eu trabalhei com uma questão mais restrita ainda do que o nacionalismo, que era o regionalismo. Mas esta memória cultural e literária é fundamental para que haja uma rearticulação, um refletir sobre as nossas próprias coisas. A vida e a obra de dois grandes mestres que marcaram gerações de alunos e leitores. Recortes apresenta os primeiros dois episódios da série Pensamento Contemporâneo no Rio Grande do Sul, nesta segunda, 8 da noite.